Se você está procurando uma opção de fábrica barata para empreender e que tenha um lucro muito alto, abri o vídeo certo. Porque nesse vídeo, vamos mostrar como você pode abrir uma mini fábrica de picolé caseiro com menos de 13 mil reais e faturar mais de 15 mil reais por mês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há um tempo atrás, fizemos um vídeo sobre 5 pequenas fábricas para começar com até 15 mil reais. O vídeo foi um sucesso, porém, muitas pessoas falaram que os valores estavam totalmente fora da realidade e que era tudo enganação. Então, vamos fazer uma série de vídeos sobre as 5 pequenas fábricas citadas naquele vídeo, para mostrar os valores reais e atualizados. E para começar, vamos falar sobre uma mini fábrica de picolé caseiro. Então, já ajuda a gente deixando seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esse vídeo. E se ainda não é inscrito, não perde tempo e se inscreve agora. É rapidinho e não custa nada e você ainda fica por dentro de várias ideias de negócios. Ah, e não esquece que dá para aumentar a velocidade de reprodução. Assim, o vídeo acaba mais rápido e você não precisa sair do vídeo antes dele acabar. E agora, vamos para o conteúdo, onde você vai saber tudo o que precisa para começar uma mini fábrica caseira de picolé lucrativa. Pelo clima tropical do Brasil, onde predominam as altas temperaturas, produzir picolé pode ser uma excelente oportunidade para se empreender e lucrar alto. Porém, tem que se ter em mente que o consumo desse produto diminui bastante nos meses mais frios. Então, é muito importante que a pessoa que quiser montar o seu negócio de picolé tenha um planejamento de produção muito bem elaborado para não ficar no prejuízo nos meses de baixa demanda. E quer saber outro motivo que faz esse negócio ser uma ótima ideia? É que esse é um mercado que movimenta bilhões de reais por ano. Segundo a ABS, a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, só em 2019, esse setor movimentou mais de 13 bilhões de reais, com a comercialização de 1,2 milhão de litros de sorvete vendidos. E esse mercado cresce a cada ano. Ah, e quando falamos em sorvete, estão inclusos os sorvetes propriamente ditos, os picolés e aqueles sorvetes expressos. Então, viu só o tamanho do mercado que você pode entrar? Agora imagine você com uma mini fábrica caseira, pegando só uma minúscula parcela desse mercado. Olha, é uma oportunidade incrível. E agora que falamos um pouco do setor de sorvetes, vamos para o que de fato interessa e que foi o motivo pelo qual você está assistindo esse vídeo. Quais os equipamentos necessários para se montar uma mini fábrica caseira de picolé e qual o seu custo? Então, pega papel e caneta que agora vamos passar todas essas informações para vocês. Bom, pesquisamos com muitos fabricantes de equipamentos, assistimos muito conteúdo aqui no YouTube e lemos muitos artigos. E essa estrutura que vamos passar para vocês está totalmente dentro da realidade. Então, para montar uma mini fábrica caseira, com capacidade de produção de mil picolés por dia, os equipamentos são os seguintes. Se você quer uma alta produtividade e um produto melhor processado, é imprescindível investir em um bom liquidificador industrial. Preço? Em média, R$ 600,00 em um bom produto. Duas formas para picolé com capacidade para 24 picolés. São indispensáveis para a produção e custam em média R$ 670,00 cada uma. Ou seja, R$ 1.340,00 nas duas formas. Ei, antes de continuar, você já deixou seu like e já se inscreveu no canal? Ajuda a gente aí, não custa nada. Já? Agora vamos continuar. Desenformadora de picolé. Nada mais é que uma cuba em aço inox que esquenta a água para desenformar os picolés. Muita gente não compra esse equipamento. Usa apenas uma bacia comum com água. Mas como faz parte da estrutura básica, precisamos falar seu preço, que pode ser encontrada por R$ 1.650,00. Dois alinhadores de palitos com 24 furos. O nome já diz. Serve para deixar os palitos alinhados. Custa R$ 315,00 cada. R$ 630,00 o par. Dois extratores. Utilizado para deixar os palitos alinhados durante o congelamento e para liberar os picolés de as formas. Custo do par R$ 690,00. Seladora de embalagens. O nome é auto-explicativo. Serve para selar as embalagens dos picolés. O preço vai variar bastante de acordo com o modelo. Há modelos manuais e simples que custam menos de R$ 200,00. Balança digital. Muito importante para dar padronização aos picolés. O preço varia muito. Mas vamos colocar um preço médio de R$ 500,00. Mas você encontra balanças muito mais caras e muito mais baratas também. E por fim, um freezer. Para armazenar os produtos prontos. Em média, R$ 3.300,00. Somando os valores de todo o equipamento necessário, temos um total de R$ 12.395,00. Estão vendo que é totalmente possível montar uma mini fábrica caseira com menos de R$ 15.000,00? Claro que estamos apenas falando dos custos dos equipamentos. Há ainda os custos com matéria-prima, luz elétrica e demais custos. Mas, para os equipamentos, é preciso menos de R$ 15.000,00. Se você quiser, pode acrescentar aos custos um carrinho de picolé, caso queira trabalhar com esse tipo de comercialização nas ruas. O custo médio é de R$ 1.500,00. Agora fala aí, é ou não é uma boa ideia para montar um negócio? Deu vontade de montar a sua própria fábrica de picolé? Deixa nos comentários o que você achou desses valores para iniciar a pequena fábrica. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as possibilidades de ganhos. Não vamos entrar a fundo nesse assunto. Vamos apenas fazer alguns cálculos simples para mostrar o quanto esse negócio pode ser lucrativo. Segundo nossas pesquisas, o custo de produção de um picolé tradicional é de mais ou menos R$ 0,20. Já um picolé à base de leite gira em torno de R$ 0,30. Então, para facilitar os cálculos, vamos admitir um preço médio de fabricação com palito e embalagem de R$ 0,25. Então, se nossa mini fábrica tem capacidade de produção de 1.000 picolés por dia e admitindo apenas os dias úteis para a fabricação, teríamos assim uma produção mensal de aproximadamente 21.000 picolés. Logo, teríamos um custo total de produção de R$ 5.250,00. É importante frisar que nesse custo não estão inclusos os valores com energia elétrica e nem pessoal, caso tenha. Se a gente admitir um preço médio de venda a R$ 1,00, o que é bastante razoável, a gente conseguiria um faturamento de R$ 21.000,00 e um lucro líquido de R$ 15.750,00. Claro, os valores estão baseados na venda de todos os picolés. É um lucro incrível. Sem contar que você pode focar em picolés de frutas e picolés gourmets, que estão super em alta e tem valor agregado muito maior. E você pode vender tanto para o consumidor final, quanto repassar os produtos para supermercados, mercadinhos, lanchonetes. Mas e aí, vale ou não vale a pena empreender nesse ramo? Cara, na nossa opinião, vale muito a pena. É uma oportunidade de ouro de começar um negócio simples e lucrativo. Mesmo que você não saiba nada sobre a produção de picolés, não precisa se preocupar. Basta fazer um simples curso que você já conseguirá produzir picolé com qualidade. E para ajudar você que ficou interessado nessa oportunidade de ganhar dinheiro, estou deixando um curso espetacular sobre a produção de picolé na descrição do vídeo. Então, se gostou da ideia, dá um pulinho na descrição do vídeo e confere. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ainda não for inscrito, não sai do vídeo sem se inscrever. E não esquece de deixar o like também. Até a próxima e fique com Deus.